Olá pessoal, vou estar fazendo para vocês agora o Foliano e comentando da nossa vitrine 12. Olha só a capa que linda. Então vamos lá. Vocês já estão vendo aqui o nosso copo térmico Big T com canudo 1,1 litro. Tem a cor mar profundo e a sorvete. Que para mim é um lilás e um azul marinho bem escuro. Ela vai estar de R$ 359,90 por R$ 299,90. Ela está na promoção, ela é de 1,1 litro até 4 horas quente, até 17 horas gelado. Aqui ó, sua bebida na temperatura que você quer, onde estiver. Fechamento seguro, tampa não vaza. Tampa 2 em 1 para beber direto no bico ou com canudo removível. Base mais fina que encaixa perfeito no porta-copos da maioria dos carros. Resistência, alça com pegada confortável e revestimento texturizado que ajuda a prevenir arranhões. Muito legal, né? Aqui é a foto dela no carro. Muito linda. Serve para levar para a escola, para o trabalho, para a academia, para onde você quiser. Economize R$ 46,00. Vai ter a nossa caixa presenteável também, tamanho P e tamanho G. Por R$ 19,90 o tamanho G e por R$ 9,90 o tamanho P. Aqui é o que tem, né? Na vitrine. A vitrine está bem legal. Aqui é a nossa caixa. Tem o kit, ó. Leve o kit Encanto de Natal. A de 2,4 litros e a de 1,1 litro e a de 500 ml por 100 ml. O kit. Leve a caixa presenteável Tupperware G por R$ 19,90 com desconto de 42%, que é aquela que a gente já viu. Aí tem a nossa caixa. Tem separado também. Tem o kit, que eu já falei para vocês, e tem separado. Tem a unidade, no caso. Tupper caixa Encanto de Natal, 2,4 litros. De R$ 96,90 por R$ 64,90. Serve para você guardar. Claro que você quiser, né? Mas fica legal para colocar o panetone, para não estragar. Sempre sobra panetone, né? Tem aqueles panetones pequenininhos que cabem nessa daqui, que é de 500 ml. Está de R$ 59,90. E é de 1,1 litro, que está R$ 49,90. Essa aqui é tipo uma cor vinho. Essa é a verde escura e essa aqui é a rosa. E se na compra da Tupper Caixa Encanto de Natal, 1,1 litro, leve Tupper Redondinha Encanto de Natal, 500 ml, por R$ 39,90. Na compra de uma dessa daqui, que também está na promoção, por R$ 49,90. Ela é R$ 69,90. Você leva uma dessa daqui por R$ 39,90, que ela é R$ 59,90. Aí leva ela na promoção. Ou leva o kit, que fica melhor ainda. E olha que legal, lançamentos. Escolha o seu. Jeitoso 800 ml. R$ 29,90 cada. Está na promoção ainda e é lançamento. Já vamos aproveitar aí, pessoal. Aqui tem sorrisos, aqui tem abraços e aqui tem carinho. E o legal, as cores verde. Essa é uma cor vinho, tipo marsala e rosa. Muito bonitas as caixas. Os jeitosinhos, muito lindo. 54% de desconto de R$ 65,90 por R$ 29,90. As cores estão lindas. Muito legal. Também está na promoção a nossa garrafa EcoTamp de 310 ml. Está por R$ 32,90. Ela é R$ 47,90. Na cor amarelo, né? Não. Beijinho, beijo e tropical. Que é um amarelo, um rosa e um azul. E tem essa lindeza aqui. Fica legal para as crianças levarem para a escola. Levar para a escola, piquenique, um lanche. Em algum lugar que não vai ser em casa. A pessoa vai sair e coloca o lanchinho da criança na bolsa. Tem na cor aruba e pink. Que acho que vai ser um azulzinho e o rosa. Pelo que eu estou vendo aqui, esse aqui é azul. Muito lindo. De R$ 99,90 por R$ 69,90. Então, quando ela vem de novo, vai estar por R$ 99,90. Então, vamos aproveitar. Muito linda. Já compra também para a criança levar para a escola no ano que vem, né? Já rapidinho passa. Já estamos no final do ano. E esse kit aqui, essa linha que tem aqui na nova cor. Tigelinha alegra, 250 ml. R$ 21,90 cada na promoção. E tem ouro, que é essa aqui. E morango, que é essa. 250 ml. Muito linda para compor a mesa de Natal. Tigela alegra, 740 ml. R$ 69,90. Ela é R$ 99,90. Está com 30% de desconto. E tem o kit aqui, duas de 250 ml, uma ouro e uma morango, mais uma de 740 ml, mais uma de 3,5 litros, de R$ 407,60 por R$ 259,90. Com desconto de 36%. Muito lindas. Essa é a grandona e essa é as pequenininhas. Muito legal. Essa é de 3,5 litros e essa é de 740 ml. E a de 250 ml é essa daqui. No caso, é uma ouro e uma morango. Na mesa de Natal, hein? Vai ficar um arraso. Aqui ela é cor ouro por dentro e por fora a cor de morango, vermelho. Isso aqui também é interessante. Novidade. Agora a base e escorredor podem ir ao micro-ondas. Tampa estanque, não vaza. Serve e conserva, alegra, um litro. Composto por uma base, um escorredor e uma tampa. Diz R$ 97,00 por R$ 72,90. Vermelho, muito bonito. Está vindo bastante vermelho assim porque está chegando o Natal. Muito legal. E tem os copos também. Copo alegra, 450 ml. De R$ 69,90. E se levar 4, sai R$ 49,90 cada. Com 35% de desconto. E a jarra, jarra Colos, 2 litros de R$ 141,90 por R$ 89,90. Muito bonita também. A nossa vaquinha só vai vir duas peças nesse vitrine e depois, creio que não vem mais. Então, por isso, melhor vocês aproveitarem agora o vitrine 11 com o kit todo completo. Ó, de R$ 65,90 por R$ 49,90. A de 575 ml. Que é essa daqui. E a de 1,3 litros, R$ 86,90. Então, no caso, só a vinha de 1,3 litros e a de 575. As outras não vêm. Temos a tapioca de R$ 63,90 por R$ 41,90 da Popbox. Temos a coloral. Tupa redondinha coloral Popbox também. 350 gramas. De R$ 59,90 por R$ 39,90. Aqui tem o nosso bico dosador. Muito legal. Aqui não está na promoção. Temos a de açúcar, de farinha, de arroz. No preço normal. Temos a de sal, que está na promoção. De R$ 69,90 por R$ 51,90. Com 25% de desconto. Da Popbox, 1,3 litros. Presente de Natal. Temos a café, feijão, orégano, pimenta e canela. Nos preços normais. Amido de milho, R$ 49,90 de R$ 69,90. Da Popbox, 400 gramas. Isso aqui está muito legal. É a Freeline. Redonda de 3,3 litros. Ela está de R$ 110,90 por R$ 79,90. Na promoção. Todas elas estão, né? Na promoção. Tem a de 2,1 litro. De R$ 91,90 por R$ 62,90. A de 1,1 litro. A de 1,1 litro. De R$ 70,90 por R$ 44,90. Leve o conjunto Refreeline Redondo de 3,3 litros. De 2,1 litro. E de 1,1 litro. De R$ 273,70 por R$ 179,90. E você leva o conjunto todo. No caso, uma dessa. Uma dessa e uma dessa. Uma de cada. Muito bonito. Essa aqui, acho que não é cor roxo clarinha. Essa aqui é um rosa. Uma parte de baixo transparente. Acho que a tampa rosa é a parte de baixo transparente, pelo que eu tô vendo aqui. E essa é um rosa bem clarinho. Tipo um rosa antigo. O jeitôzinho que veio agora de lançamento na vitrine 11. Também vai vir aqui. Jeitôzinho 400ml. Aquamarine e algodão doce. Vai estar de R$ 52,90. Não vai estar na promoção. Então, quem quiser ir na promoção, já aproveita agora o vitrine 11. Tem a Ultimate. R$ 185,90. E R$ 142,90. Tamanho G e tamanho M. Temos o nosso jeitosos mix 800ml, que não está na promoção. Tem o de arroz, temperos, feijão também, de 400ml, que também não está na promoção. E o interessante que eu quero bastante é um desse, que eu ainda não tenho. É a centrífuga plus, de 3,9 litros, composto por uma tampa principal, com uma nivela, uma tampa, um escorredor, uma base e um anel antiaderente. De R$ 232,90 por R$ 129,90. E economize R$ 103,00. Salada sempre fresca para sua refeição. Tenha folhas limpas e prontas para consumir a qualquer momento. Nele você lava e seca suas folhas. Igual está aqui, na foto. Muito lindo. Temos o nosso processador Turbo Chef, Supersonic, de 300ml. Está no preço normal, R$ 274,90. Então, aproveita agora a promoção do Vitrine 11, que está muito, muito mais barato. E tem também o nosso Super Chef Mini, R$ 189,90, no preço normal. Tem o nosso escorredor, indispensável de 1,8 litros. E tem o nosso descascador, que está R$ 56,90 e agora no Vitrine 11 e está na promoção também. Vamos aproveitar. Tem o nosso polvilhador de 250g, de R$ 163,90 por R$ 99,90 na promoção. Muito bom para quem gosta de fazer tapioca, bolos, interessante, muito bom. Na cor preta. Temos as nossas garrafas no preço normal também. Tem essa aqui, que diz que é novidade, né? Que também não está na promoção. Nossa Basic Line com divisórias de 1 litro, que também não está na promoção. Tem a novidade que é essa cor aqui. Que para mim é um preto, tampa preta e a base, um cinza escuro, grafite, algo assim. Desconto de 39%. Essa daqui, de R$ 98,90 por R$ 59,90. Vai vir na cor azul mineral e margarita. Que é essa daqui e essa com divisórias. Ela vai ao micro-ondas. Muito interessante a nossa Crystal Wave retangular. Vai de 1 litro. Também temos aqui, na promoção, a Tupa Redondinha Stit 500ml, de R$ 63,90 por R$ 49,90. E o copo com bico Stit Love, R$ 470,00 de R$ 61,90 por R$ 45,90. Desculpa. Ou leve o kit por R$ 95,80. Temos a de futebol, que não está na promoção. E a de pelúcia. Temos a nossa mamadeira e o bico, que não está na promoção também. E temos também o Tupper Pratinho Baby Animais Disney 500ml, na promoção, de R$ 64,90 por R$ 49,90. Aqui está mostrando a nossa Centrífica Plus, que eu já mostrei para vocês. E a forma de silicone redonda, pequena, baixa, de R$ 176,90 por R$ 129,90. Invente mil e uma receitas. Lançamento. A flexibilidade do silicone facilita o manuseio, mantendo o seu preparo no formato ideal. Antiaderente, desenforma sem dificuldade. Não precisa untar com manteiga ou farinha. Versátil, pode ir ao freezer, forno e micro-ondas. Interessante. Aqui é o nosso PDA. Temos a nossa garrafa. Na Bert Wicks. Está na promoção de R$ 71,90 cada. Ela é R$ 118,90. De 2 litros. Vai vir essas duas cores aqui. Na Bert Wicks também tem a instantânea mágica farinha Pluto, 1,8 quilos, de R$ 126,90 por R$ 57,90. Olha, isso aqui também é bem legal. Extrator multiuso, de R$ 19,90 por R$ 10,90. Corte alimentos macios com a parte serrilhada. Insira e gire a ponta para remover as sementes com facilidade. Muito legal. Temos a nossa concha ideal. De R$ 64,90 por R$ 34,90. A tigela murano de 4,3 litros. De R$ 119,90 por R$ 84,90. Bastante desconto aí na Bert Wicks final de ano. Modular redondo de 1... Não, modular redondo 1,200 ml. De R$ 42,90 por R$ 19,90 cada. Visual box de 1,1 litro. De R$ 101,90 por R$ 49,90. Bolsa de silicone Ultimate P. 500 ml de R$ 113,90 por R$ 39,90. Aí ela é interessante para você levar para a praia, colocar o celular dentro, piscina. Não molhar o celular, né? Porque tem celular que não pode molhar, a maioria. Ou para também não ficar na areia. Que dá problema no celular também deixar o celular com areia. Coloca fone de ouvido. O que você quiser. Além de usar na cozinha, né? Aí escolhe. Pode usar no forno, no micro-ondas. Muito legal. Está até aqui marcando. Armazenar, freezer, geladeira, forno, micro-ondas, organizar, portátil, lava-louças. Muito legal. Livre de BPA. Tigela ilumina 350 ml de R$ 51,90 por R$ 34,90. Tigela Premier de 500 ml de R$ 64,90 por R$ 29,90. E a Universal Jar de 325 ml de R$ 75,90 por R$ 29,90. Bem legal essa jarrinha. E a faca vai estar na promoção. Ótima promoção também. De R$ 290 por R$ 119,90. É aquela faca grande que tem. Então vamos aproveitar também aí. Faca Universal Séris. Faca do Chefe. R$ 119,90. Tem as nossas garrafas que vai ao freezer. Garrafa Eco Tamper Plus Freezer 470 ml de R$ 69,90 por R$ 37,90 na cor Aqua Mist e Rabanete. Aqui. A Tapaway escolhe a cor do seu produto e você garante o super desconto. Compra surpresa. De R$ 47,90 por R$ 24,90 a Tamper Caçulinha de 400 ml. Escolha a sua ou leve todas. Garrafa Eco Tamper Quadrada Plus Colecionável 1 litro. De R$ 89,90 por R$ 39,90. De R$ 89,90 por R$ 39,90. Tem leite, iogurte, chá e suco. E fim. E fim. Essa que no finalzinho mostra a nossa extra mini criativa de 600 ml. De 600 ml. Na cor turquesa, pink e gelo. De R$ 49,90 por R$ 29,90. Desconto de 40% de desconto. Então, pessoal, chegamos ao fim do nosso Folheando e Comentando. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like aí. Deixe um comentário o que vocês acharam desse vitrine. Se inscreve no canal. Ative o sininho das notificações. Beijão e tchau, tchau. Fica na paz do Senhor. Fica na paz do Senhor.